Seus olhos estão coçando dia todo, não param de coçar um minuto. Então você precisa vir comigo pra saber o que que tá acontecendo e o que que você pode fazer pra aliviar isso. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal, o maior canal de oftalmo do Brasil. Se você ainda não me conhecia, se você acabou de cair agora aqui de paraquedas, não perca tempo. Você precisa se inscrever, você precisa ativar as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Aqui você vai receber informações muito claras, de muito fácil compreensão e definitivamente você vai aprender como cuidar melhor de seus olhos, como preservar a sua visão pra você enxergar bem pro resto da sua vida. Então, vamos lá? Vou deixar aqui de novo pra você se inscrever. Aqui nesse canal, além de conhecimentos de oftalmologia, você também receberá dicas de autoconhecimento, de olhar pra si, de se perceber. E este é um bom vídeo pra você começar essa, essa sua autoavaliação. Por exemplo, você tá coçando o olho sem parar, você começou a coçar o olho e essa coceira não para mais. O que provocou isso? Esta pergunta é fundamental. Porque às vezes a gente desenvolve um problema, uma coisa aqui, uma coisa ali e nem se liga, depois já não sabe nem quantos dias tá assim, quanto tempo e o que de fato provocou isso. Mas se você começar a se perguntar, se você pôr a sua cabecinha aí pra funcionar, muitas vezes essa resposta tá aqui na tua frente e você já vai conseguir, através desta resposta, tentar mudar essa situação que você tá vivendo. Coça o dia todo, como você me falou, ou coça mais em algum período? Tem gente que refere aqui no consultório assim, ai, eu chego em casa à noite e começo a coçar, a coçar, a coçar. De dia eu nem percebo, sai pra trabalhar e tal, chego em casa de noite que eu começo a coçar, a coçar, a coçar. Ou outros de pela manhã, a hora que eu acordo, eu começo a coçar, a coçar, a coçar. Já acordo com coceira no olho, já acordo coçando o meu olho. Então, o que que eu posso te dizer disso? Que são pistas, né? Que você mesmo vai percebendo aí, vai colocando. Então, já coloca aqui pra mim nos comentários. Qual é a hora do dia que coça? Se é o dia todo mesmo? Ou tem mais algum período do dia que é mais importante isso? E se você conseguiu descobrir o que que causou essa coceira no teu olho? Foi um ambiente? Foi algum creme que você passou? Algum produto? Foi algum animal que você esteve em contato? Foi algum ambiente diferente? Então, vai tentando lembrar e vai escrevendo aqui pra mim. Outros detalhes. Esta coceira, ela vem acompanhada de outras alterações nos seus olhos? O teu olho tá vermelho? Tá irritado? Tá com secreção pela manhã? Está acordando com os olhos grudados? Será que essa coceira é mais dentro do olho? É na pálpebra, por volta? Este é outro detalhe bem importante. É você que tá coçando esse olho? Ou é o seu filho? Sua criança? Isto também é fundamental. Porque aqui somos muito preocupados e damos esse alerta já há muitos anos para que ninguém coça o seu olho. Isso mesmo. Você talvez nem sabia que você tá aí se matando de coçar o olho e que isso pode provocar algo muito sério pra você. Pode mudar o destino da tua vida. Por quê? Porque coçar o olho é um grande fator de risco para o ceratocone. Ceratocone é uma doença em que a córnea vai ficar bicuda. Inclusive, eu já tenho até uma playlist aqui no canal sobre esse problema. Você pode sair daqui depois do vídeo e olhar sobre esse problema, que é um problema muito grave. Compromete a visão de caro tratamento. Enfim, é um caos. Então, o que que você faz? Não coce mais o seu olho. Se for a sua criança, não deixe a sua criança coçar. Porque você vai ter problemas gravíssimos. Isso pode impactar muito negativamente na sua vida. E às vezes, o que eu reparo na criança, ontem até eu atendi uma criança que coçava desesperadamente os olhos. E aí, a gente vai fazer o tratamento e tudo mais. Mas aí, eu já falei para os pais. Não deixe ela pegar o hábito. Porque muitas vezes, quando você tem coceira na infância, depois até passa a coceira que você sentia. Mas você segue com aquele hábito. Daí, você coce o olho para tudo. Aperta o olho para tudo. Então, é um hábito muito ruim, muito negativo. Ah, daí você deve estar perguntando. Ai, doutora, mas eu faço o quê? Eu aguardo e aguarde. Fica até o final desse vídeo. Que lá eu vou te dar quais são as melhores dicas para você passar essa crise que você está vivendo aí na sua casa. Que realmente você não sabe como fazer para parar de coçar o olho. A primeira grande causa de coceira nos olhos é a alérgica. Então, é o que a gente vê de mais comum. Alergia a pólen. Agora, estamos na primavera, uma época de muita polinização. Então, aumentam os casos de conjuntivite alérgica. Ou mesmo aquela conjuntivite perene que vem de poeira, bolor, mofo, locais de muita umidade dentro da sua casa. Ou você vai para algum lugar onde tem roupas guardadas, livros, biblioteca, enfim. E pelo de animal. É, o nosso pet tanto amado pode estar te provocando toda essa alergia. Então, aqui já fica essa dica com as maiores causas de alergia. Para você ir pensando se você está com esse problema relacionado ao quê. Outros tipos de alergia podem ser alergia de contato. Às vezes, você passa um esmalte na unha e você tem alergia ao esmalte. A manifestação vai ser o quê? Coceira. Mas daí a coceira não é dentro do olho, é mais nas pálpebras. Então, começa a ter descamação na pálpebra. Uma coceira terrível. Eu já tive. E aí você também não sabe o que fazer para passar aquela coceira. Então, nem sempre uma coceira. Então, por isso que é importante identificar. A coceira é dentro do olho, a coceira é fora do olho. Essas coceiras nas pálpebras nem sempre são de algo que você passou perto do seu olho. Pode ser um alimento. Pode ser outras alergias que nós chamamos de alergia de contato. Mas também outras causas ali diretamente com coisas próximas do seu olho. Pode ser de filtro solar, de maquiagem, base, sombra, lápis, rímel. Tudo isso pode dar alergia e pode dar muita coceira no teu olho. A segunda causa seriam as conjuntivites mesmo. Aquela conjuntivite bacteriana, conjuntivite viral dá bastante coceira. Só que ela vem daí aliada a outros sinais como olho vermelho, lacrimejamento, pálpebras inchadas, secreção pela manhã. Então, aí é outro assunto. A terceira causa é uma coceira relacionada a lentes de contato. Isso é bastante frequente. Ou você colocou a lente de contato e já começou a ter coceira, irritação, sensação de cisco. Ou mesmo, quando você está com a lente, você não sente nada. Mas a hora que você retira, aí sim você vai começar a sentir essa coceira. Então, vamos prestar atenção aí se você é usuário de lentes e não pode estar relacionada com o uso da lente. A quarta grande causa de coceira seriam inflamações na base dos cílios. Blefarite, meibomite, blefarite que é aquela caspinha no cílio, meibomite que é quando a pálpebra fica inchada, toda vermelha. E aí também você tem outros sintomas, ardência nos olhos, olho vermelho, olho seco. E tem muitos pacientes que eles sentem uma coceira bem específica em cima do cílio. Ai, doutora, não é o dentro do olho, não é na pálpebra, é em cima do cílio. Já aconteceu com você? Quero ver se tem alguém aqui que está com coceira no cílio. E a quinta grande causa é o olho seco. Sim, às vezes você passa o dia todo num ambiente fechado, ar-condicionado, na frente da tela, celular, computador, começa a ter coceira. Isso pode ser sinal de ressecamento. Ou mesmo aquelas pessoas que sofrem de olho seco, da síndrome do olho seco, que pode ser ou aquoso ou evaporativo, referem muito esse sintoma de coceira. E agora, vamos às melhores dicas pra você sair dessa crise terrível que você está aí. Bom, em primeiro lugar, já vai ligando e já vai marcando a consulta com o seu oftalmologista pra saber qual é a causa. Eliminar a sua causa, tratar corretamente a causa é o que vai mais te ajudar. Pra tirar dessa crise agora, é muito importante que você coloque algo gelado nos seus olhos. Porque esse gelado vai fazer uma vasoconstrição e vai diminuir todo esse estímulo da coceira. Então, você pode fazer compressas com bolsa em gel geladinha. Você pode colocar dentro de um saquinho plástico água e gelo. Você pode, se você não tiver isso, você pode pegar uma água gelada e jogar no seu rosto. Até mesmo a água da torneira, se tiver bem fria, assim, no último caso, né? Se não tiver gelo, geladeira perto de você, você pode jogar bastante água fria no olho que já vai ajudar um pouco. Mas o gelado é melhor. Agora, detalhes aqui, porque aqui na internet, você já viu a gente ver de tudo. Já vi vídeos por aqui, pessoas me falando que era bom pra tirar a coceira do olho, colocar um bife congelado no olho. Ou colocar um peito de frango congelado no olho. Gente, pelo amor de Deus! Não façam isso. Além de ser nojento, pode te causar alguma conjuntivite, alguma contaminação, alguma úlcera na córnea por estar colocando uma carne ali em cima do olho. Fica com essa mensagem. Tem que ser algo gelado. De preferência, a água, já que é mais fácil, mais simples, mais barato. O gelo, tá? Pode, ah, eu quero colocar chá gelado, chá de camomila, chá disso, chá daquilo. Não precisa, porque não é a erva ali que vai ajudar a parar a coceira. E sim, o fato de estar gelado. Então, pode ser a água. Até porque, se for o caso de alergia, você já é todo alérgico. Você pode desenvolver alergia do próprio chá. Então, pra não correr riscos, vamos fazer compressa com água gelada ou congelo. Outras dicas ainda. Se você tem em casa um colírio lubrificante, pode pingar bastante colírio lubrificante no olho, que também vai aliviar. Dicas pro seu ambiente. Manter sempre a casa o mais arejado possível, o mais limpa possível, com menos pó. Passar aspirador constantemente. Se você tem um animal e isso pode estar provocando a sua alergia, de preferência, deixe o seu pet na parte de fora de casa, pra ele não circular nos ambientes em que você está. Sofá, de preferência, de couro, de corino, pra você conseguir passar um pano, porque os sofás de tecido vai haver a penetração de poeira, de ácaros ali dentro. E aí, cada vez que você senta ali, você pode ter o problema. Outros detalhes, no quarto, manter o quarto bem arejado, livre de cortinas, almofadas, tapetes, livros, roupas. Deixe o quarto mais livre possível pra que você consiga controlar a quantidade de pó, de ácaro, de umidade que esteja ali. Troque muito a sua roupa de cama, uma, duas vezes por semana. Troque o seu travesseiro, pelo menos uma vez por ano. Enfim, é através da observação que você vai olhando tudo e vai modificando e vai se ajudando. Porque, minha gente, mais uma vez eu falo aqui pra vocês, você, no caso aqui, vai ter que tratar a causa da sua coceira e eliminar a causa se for uma questão alérgica. Se for algo inflamatório, o seu oftalmologista vai te dar o melhor tratamento. Se for algo alérgico, além do tratamento, é necessária a sua ajuda aí, a sua proatividade pra que, realmente, você consiga ficar livre dessa coceira. Porque você já viu que a coceira no olho não é brincadeira e pode dar problemas graves. Então, se você gostou desse vídeo, já vai me deixando mais like. Se você acha que pode contribuir com algum amigo seu, com todas essas riquíssimas informações, compartilhe agora mesmo com eles. E, é claro, se restou alguma dúvida, deixe aqui. E eu vou indo nessa. Beijos e até o nosso próximo vídeo. Bye, bye. Ah, e não vai embora, não. Continua navegando aqui no Cloudiaflix. Tchau, tchau. Tchau, tchau.